MÚSICA Bem-vindo ao Brasil, Sam! Terra adiante das mulheres, clima agradável e paisagens inesquecíveis. Mas infelizmente não estamos aqui a passeio. Esse lugar tem sofrido com a corrupção de seus governantes. A insatisfação da população e desigualdade social tem servido de combustível para manifestações cada vez mais violentas. Mas aonde alguns veem problemas, outros enxergam oportunidades. O primeiro comando da capital é uma organização criminosa que age há muito tempo neste país. Mas agora, em meio a todo esse caos que se tornou, encontraram o momento perfeito para tentar tomar o poder. O grupo comanda rebeliões, assaltos, sequestros, assassinatos e um dracodráfico. Não apenas aqui, mas em países próximos, como Paraguai e Colômbia. Nosso governo sempre soube a existência dessa organização. E também era de nosso conhecimento que eles sempre foram combatidos pelas forças locais. Mas agora é diferente. Eles estão mais organizados, equipados e sedentos pelo poder. Se eles conseguirem tomar o controle deste país, toda a América do Sul será condenada. Observando tudo muito atentamente, nosso serviço de inteligência decidiu intervir. Mesmo sem autorização do governo local, que considera a situação totalmente sob o controle. Nossa missão é ultra secreta. Poucos são os que sabem da existência desta operação. Não teremos apoio local e nem mesmo do nosso próprio governo. Estamos sós. E ninguém pode saber que estivemos aqui. E aí, Sam? Tudo bem? Esta é a Operação Lobo Solitário. O clima neste lugar está cada vez mais tenso. Não temos muito tempo. Nosso contato na inteligência nos passou o nome de três chikurones do PCC. Segundo ele, estes são os líderes intelectuais da organização. Verdadeiros gêmeos do crime, que precisam ser eliminados. Meu codinome é Falcão. Cheguei aqui uma semana antes para fazer o reconhecimento da área. Serei seu único contato aqui. Consegui algumas informações sobre nossos alvos. Nada muito preciso, mas já é um começo. Darei todo o apoio possível via satélite e estarei sempre por perto. Seu codinome será Lobo. E ali embaixo é o seu primeiro objetivo. Boa sorte. Lobo, nosso primeiro alvo é Tiago Silva. Mais conhecido como Turco. Não consegui muitas informações sobre ele. Mas descobri que seu irmão está nesta área. Ele é um atirador. Interroga ele para obter mais informações sobre o nosso alvo. Entendido. Por favor. Tá bom? É um atirador. Tá bom? Essa parada. Tá bom? Vamos lá. Muito bem, Lobo. Belo tiro, hein? Vamos lá. Alvo avistado. 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 Tenha cuidado. Entendido. Se precisar de algo, é só chamar. O alvo está próximo. Fique atento. Não deixe ele fugir. Novamente, vamos. Est которую ele acutado. Costas يعります. Deux este tempo. algae e alimentação. Entendido da água. Vamos lá. Você realmente nasceu pra isso, hein? Vamos lá. Falcão, na escuta. Prossiga, louco. O turco não está aqui. Mandei pra você algumas informações que encontrei aqui no escritório. Acabei de receber. Me encontra na cabana. Marquei no seu upset. Marquei no seu upset. E aí, cara, tudo bem? As informações que você coletou eu enviei para o nosso contato da CIA. Parece que o Turco é realmente uma engrenagem bem importante nessa organização. Não tenho interesse na biografia dele. Só quero finalizar minha missão e ir embora deste lugar. Tudo bem, tudo bem. Eu encontrei a localização dele. Não é muito longe daqui. Te dou uma carona até lá. Este é o local. Mandei uma foto do Turco para o teu telefone. Ah, antes que eu me esqueça. Não deixe testemunhas. Assim, toda essa matança será atribuída a uma facção rival. Boa sorte. Nos vemos mais tarde. Boa sorte. Boa sorte. Tem certeza que esta é a melhor opção? Positivo. Tchau, tchau. 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 São muitos hostis na área. Tenha cuidado. Tchau. 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 Você realmente nasceu pra isso, hein? Tchau. 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 Alvo avistado. Estou me aproximando do Alvo. Tchau. O alvo está próximo, fique atento, não deixe ele fugir. O alvo está próximo. O alvo está próximo. Valeu, cara. Você não vai se arrepender. É só me dizer o que você quer, eu posso te dar qualquer coisa. Falcão, na escuta. Prossiga, louco. Alvo abatido e área limpa. Sem testemunhas. Aguardo novas instruções. Aguardo novas instruções. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Aguardo novas instruções. Aguardo novas instruções. Aguardo novas instruções. Seg務mente. Aguardo novas instruções. Aguardo novas instruções.